Item de número 30, processo 48.500.5155, 2015-12, trata-se de pedido de reconsideração interposto pela DME Distribuição, DMED, em face do despacho número 3026-2016, que aprovou a metodologia para definição do valor regulatório da energia proveniente da usina hidrelétrica Machadinho, a ser repassada na tarifa da recorrente. O relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido de sustentação oral para o item. Primeiro, bom dia a todos. Feliz 2017, aqui seguindo as palavras do diretor Jurosa. Bem, na 40ª reunião pública ordinária do dia 27 de outubro de 2015, a diretoria da ANEL, ao homologar as tarifas da DMED, decorrentes da realização de sua 4ª revisão tarifária, decidiu determinar a abertura de processo administrativo específico. A ser conduzido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, e pela Superintendência de Gestão Tarifária, a SGT, para realizar a avaliação dos ativos de geração da usina hidrelétrica Machadinho e estabelecer o valor regulatório necessário à cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital a ela referentes. Em 7 de março de 2016, o diretor José Jurosa Júnior foi sorteado o relator desse processo em sessão de sorteio público ordinário nº 9. Em 31 de agosto de 2016, a SFF emitiu a nota técnica 147, que apresentou o cálculo da avaliação dos ativos da OHE Machadinho. Em 4 de outubro de 2016, a ANEA instaurou a audiência pública nº 66, com o intuito de obter subsídios e informações adicionais para a proposta final da metodologia a ser empregada para a definição do valor de repasse da energia proveniente da OHE Machadinho e a tarifa da DMED, com o período de contribuições de 5 a 21 de outubro de 2016. Concluída a audiência pública, a SGT emitiu a nota técnica 373, destacando as principais contribuições recebidas e apresentando as considerações dessa área sobre os temas abordados, bem como a proposta consolidada a ser submetida a apreciação à diretoria colegiada. A diretoria apreciou a questão na 44ª reunião pública ordinária de 2016, tendo sido emitido o despacho no 3026, aprovando a metodologia para a definição do valor regulatório da energia proveniente da OHE Machadinho, a ser repassada as tarifas da DMED, destacando que nos processos de reajuste tarifário, a parcela A da tarifa seria atualizável pela variação de cada item de custo não gerenciável e a parcela B pelo IGPM. Em 6 de dezembro de 2016, a DMED distribuição interpôs recurso tempestivo em fácil despacho 3026, requerendo a revogação do despacho, a manutenção da tarifa atualmente praticada de R$ 149,49 por megawatt hora, reajustada somente pelo IGPM, que seria a metodologia vigente em 1998. A revisão do reajuste tarifário anual de 16 homologado pela resolução autorizativa de 2.174, considerando a metodologia aplicada desde 1998 para o cálculo do repasso da tarifa de Machadinho. Em 2 de dezembro de 2016, o processo foi bem distribuído, é o relatório. Convido a senhora Arlene Nogueira Mareca, representante do Conselho de Consumidores de Postos de Caldas, para fazer uso da palavra em sustentação oral. Bom dia a todos. Diretor Tiago de Barros Correia, relator do pedido de reconsideração interposto pela DMED e demais diretores. O Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Postos de Caldas ocupa mais uma vez esse espaço na reunião pública da diretoria colegiada na ANEL para externar nossas ponderações na defesa da modicidade tarifária, de acordo com nossa realidade local. Dessa vez, no processo que analisa o pedido de reconsideração encaminhado pela distribuidora para a agência, cujo tema em discussão envolve os valores de energia do contrato bilateral entre a distribuidora e a UHE Machadinho. Nosso entendimento, após breve análise dos motivos que levaram a distribuidora a realizar esse pedido, é de que não há justificativa para tal, já que não houve nenhum fato novo apresentado, exceto aqueles já discutidos no âmbito do processo na audiência pública 066 de 2016. Fomos causadores dessa discussão. Embora o valor final não nos tenha convencido, entendemos que foi justificado dentro da lógica regulatória. Não podemos aceitar que discussões inócuas atrapalhem a construção de um ambiente regulatório saudável, em que aspectos técnicos prevaleçam sobre interesses políticos. Apresentar argumentos repetitivos e já discutidos de maneira transparente e abrangente em processo específico não faz questionar os reais interesses da distribuidora, até porque é um custo associado à parcela A e que, na teoria, é apenas repassado pela distribuidora. O mínimo que se espera da distribuidora nessa situação é que faça uma boa gestão na compra da matéria-prima, brigando por preços menores e, com isso, contribuir de forma efetiva com o desenvolvimento do município, oferecendo um produto, energia elétrica, que nos torne competitivo, além de ter um ganho possível na redução da inadimplência, já que o valor final também reduz. O Conselho de Consumidores do DME tem participado de forma ativa das discussões propostas pelo regulador, sempre com argumentos técnicos, em isenção política, em seus pleitos, pois acreditamos que somente dessa forma conseguiremos construir um ambiente regulável, estável e equilibrado, considerando as forças que compõem o sistema elétrico brasileiro, ao mesmo tempo em que minimiza a simetria de informações inerentes ao ambiente regulado. Esperamos que o entendimento encaminhado pelo diretor-relator seja acolhido pelos demais diretores e que nosso posicionamento reforce o elo mais frágil dessa relação, mas que sustenta o setor por ser o principal agente financiador ou consumidor. Obrigada. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Primeiro, cabe aqui uma análise preliminar em relação ao pedido terceiro da DMED, de que já seria refletir o reajuste alterando o valor da resolução autorizativa da tarifa praticada. Bem, isso é um processo estranho, tem um recurso específico para isso, está tramitando a SGT, então não cabe aqui rediscutir a tarifa de 2016 praticada, teria que ser no processo à parte. Em relação ao mérito, cabe destacar o que foi dito, até em tribuna. É um assunto que foi aprovado por unanimidade, decorreu de uma audiência pública em que todas as partes foram ouvidas. O processo formal transcorreu sem nenhum tipo de incidente ou irregularidade que justificasse qualquer revisão. Os próprios argumentos apresentados pela DMED são argumentos trazidos no âmbito desse processo, talvez um pouco mais detalhados, mas não trazem nenhuma informação nova. O principal argumento seria um argumento associado com manutenção de uma tarifa de equilíbrio econômico-financeiro. Nós entendemos até que, em decorrência do próprio processo à audiência pública, esse equilíbrio econômico-financeiro está demonstrado na relação contratual com a Alguém Machadinha e a DMED, e a sociedade de propósito específico que foi extinta, que era a MAESA, que originou esse contrato. O momento específico para isso seria, eventualmente, em um novo processo de revisão, rediscutir a metodologia, se tiver algum tipo de imperfeição. E, como aqui não há nenhum tipo de fato novo, foi um processo bastante rico, com audiência pública, decisão unânime da diretoria, eu não vejo razão para reformar a decisão. Então, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.005155.2015, seixo 12, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela DMED para, no mérito, negar o provimento. Eu voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela DMED, DMED Distribuição S.A., em fácil do despacho 3.026 de 22 de novembro de 2016, para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item.